olá meus amigos pp levinas tudo bom olha só que com essa folha que a folha que a folha de amora amora então eu dei uma pré cozida nela esse água até foi lá um tempinho cinco minutinhos ao menos o máximo devemos por aí o que acontece que eu vou fazer com essa folhinha de amora olha nesse aquário aqui esses carinhos aqui chamado o que conhece o caridina camarãozinho colorido ali tá o red tá o blue ali tem o black esses caras gostam muito de amora então vou jogar aqui vou colocar aqui essa folha de amora então ela cozida né ela vai estar descendo e só deixar ali que daqui a pouquinho eles começam a comer e logo logo não tem mais folha nenhuma aqui nesse aquário do camarão neucaridina valeu gente depois eu vou fazer um umas imagens pra vocês aqui só do talim das folhas então se quiser fazer essa experiência pode fazer que é é certeza é bater e valer eles comem e comem bastante valeu gente um beijão sucesso pp levimos aqui em nova iguaçu sempre com você